Inca! uit restaurant é.. então faz um tempo que a gente não gravava vídeo aqui mas assim,agu Chill o vídeo de hoje é especial pra targeting e eu queria deixar um grande abraço pra Razer Razer Brasil que propondo uma parada muito da hora vocês vão saber o que é acompanham jantar aqui Bom, guys, então, o que acontece? Cara, a Razer, graças a Razer, essa empresa linda, eles me levaram na Stock Car. E foi uma parada muito da hora, por quê, guys? Porque a Stock Car era um sonho do meu pai. Meu pai era um cara que queria muito ir na Stock Car e graças à live, graças ao YouTube, a gente conseguiu realizar esse sonho dele. Eu lembro que eu tava deitado na cama, cara, quando eu recebi uma ligação do Fabão. E ele tava me convidando pra uma corrida aqui em Curitiba. O Lucas Floreste, que é o piloto, cara, ele me convidou pra ir assistir uma corrida dele também, correr dentro do carro. E eu lembro que ele tava falando, eu fiquei, tipo, super animado, porque por mais que não seja um cara super mega... Ah, o cara dos carros. Eu fiquei, tipo, mano, é uma parada, é uma oportunidade da hora. Eu lembro que no final da ligação eu peguei e falei assim, mano, posso levar alguém? Daí o Fabão falou assim, Renato, você vai ficar no boxe junto com a gente. Então isso é um pouco complicado, justamente porque, cara, você vai estar ali, você vai poder acompanhar a troca de pneu. E não pode ficar muito barulho, não pode ter muita bagunça, porque pode atrapalhar o desempenho da corrida. Eu falei assim, Fabão, é o sonho do meu pai, cara. Você consegue um convite pra eu levar meu pai? E o Fabão falou o seguinte, Renato, se ele é seu pai, ele vai como meu convidado. Então, cara, eu fui lá, vi o boxe, cara, troquei altas ideias com o Lucas e, mano, pude acompanhar de perto o que é toda essa zona de motores e pneus queimando e troca de pneus. Então, cara, foi uma experiência fantástica. E eu falei assim, cara, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de produzir vídeo, eu tenho do meu lado o Bruno, que é um excelente editor. E eu falei assim, mano, vamos dar um presente pro Lucas? Vamos pegar e dar pra ele um videozinho da hora, pra ele pegar e poder postar nas redes sociais dele? Então eu peguei e levei a Clara lá e fiz algumas imagens. Então, assim, antes de eu mostrar pra vocês as imagens que a gente preparou pro Lucas, eu quero pegar aqui e agradecer demais, cara, o Fabão e o Lucas por terem recebido a gente muito bem, cara. Mano, eu fui muito bem tratado. Pra falar bem a verdade, eu nem sabia lidar com a forma que eles estavam me tratando. Eu ficava com sede, já vinha alguém e me dava uma paradinha pra beber, cara, eu queria comer, me levavam no lugar pra comer. E sem contar que eu tive toda a experiência do piloto ali, cara, de ver como que o piloto age, cara, quais são os passos e tudo mais. Então, guys, foi uma experiência muito foda e agora vocês vão acompanhar o videozinho que a gente fez pro Lucas. Solta aí! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.